E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês um aplicativo muito legal que traz wallpapers animados. Então vocês estão vendo aí um dos wallpapers, é muito legal, que traz um visual minimalista e tem aí uma animação meio que 3D. Eu estou movendo aqui o celular, ele gera essa animação. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, sentir no vídeo, quero dizer, mas aqui movendo o celular dá uma impressão muito bacana, uma imersão 3D muito legal. Então movendo aqui, ele gera uma animação, clicando, dando toque na tela, ele gera outra animação. Então eu vou vir aqui no aplicativo, vou deixar o link aí pra vocês, pra eu achar. Bem configurações e aqui você tem os temas pra utilizar, tá? Alguns temas são pagos e outros são grátis. Você pode baixar outros temas também, ó, são diversos, tem até o do Pikachu, o Pepsi e aqui são os temas que já vêm no aplicativo, tá? Vários temas aí de excelente qualidade. Vou pegar um outro aqui que eu achei legal, deixa eu descer aqui. Nossa, tem muitos temas legais, até difícil de escolher. Claro que os temas pagos são os melhores, né? Mas os grátis tem alguns que são muito bacanas também, ó. Esse aqui tá bem bacana, ó, então clica aqui nele, defender como plano e tá aí, ele já é aplicado na hora. Muito rápido, muito tranquilo, tá bom? Então é isso, eu vou deixar o link pra download do app na descrição. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fico por aqui.